Então é a minha prioridade, aqui é para tirar. Esse vai ser meu almoço de hoje. E eu vou usar esse comprinho. Meu objetivo hoje é limpar essa cozinha. Eu tenho algumas horas antes de pegar os meninos na escola. E eu preciso usar essas horas com sabedoria. Arrumar direitinho. Eu vou mostrar para vocês como está aqui. Não está uma situação terrível, porque a gente acabou de tomar café. Eu fiz isso aqui para as crianças levarem para a escola. Tem umas coisinhas aqui para guardar. Mas eu queria realmente limpar a cozinha. Tem pratos para guardar. Tem esses pratos aqui para limpar. Eu quero limpar a minha geladeira hoje, que está gritando. Já está assim, sem aguentar. Não parece que está sujo quando a gente abre assim, né? Mas só aparece sujeira quando você olha bem de pertinho. Quando você olha assim... Tira as coisas. Olha! Está bem sujinha. Todas as prateleiras estão precisando ser limpas. Quando você chega perto, dá para ver a sujeira. De longe tudo é lindo e maravilhoso. Olha aqui embaixo como está. Uh! Está pedindo mesmo socorro. Então, isso aqui vai ser um dos meus objetivos para hoje. O freezer está vazio, né? Está precisando reencher mesmo de coisas. Eu só preciso dar uma organizadinha. Eu acho que nem vou mexer nele. Vou ver se dá tempo ou não. Então, geladeira é um dos meus objetivos. Meu outro objetivo é isso aqui, que também está gritando. Isso aqui eu limpo direto, mas ele sempre fica sujo, porque a gente coloca comida e ela espalha, né? Ela espirra. E aí, eu vou limpar aqui os micro-ondas. Também. E eu queria muito limpar o fogão por dentro, o forno, porque também já está pedindo para ser limpo. Então, meu objetivo principal são os eletrodomésticos, limpar os eletrodomésticos. Eu vou ver se dá tempo de limpar a lava-louça. Se não, tudo bem. Não está tão terrível. O que eu faria com a lava-louça é limpar assim as bordas, sabe? Limpar aqui, tirar o filtro. Acho que eu nunca mostrei para vocês como é que eu faço. Tira o filtro, lava e não está terrível lá dentro, né? Por ser uma lava-louça de mais de 10 anos, até que não está ruim assim a situação dela. Outra coisa, lata de lixo não está também terrível. Eu limpo também com frequência a parte de dentro. Era só mesmo para borrifar esse prezinho de limpeza e passar um paninho para deixar ele brilhando. Piso é uma coisa que eu estou precisando muito. Olha como está suja. De longe dá para ver a sujeira do piso. Então, estou precisando varrer, passar pano, limpar direitinho. E se der tempo, eu vou acrescentando mais coisas, porque nunca falta coisa para fazer aqui na cozinha. É uma área pequena, mas que se você for pegar para limpar detalhes, são muitos detalhes. Por exemplo, janelas. Dá para limpar as janelas lá fora, por dentro. Dispensa, eu posso também limpar a dispensa. Eu acho que não vou ter tempo, porque eu só vou ter 3 horas. Mas, ó, dispensa toda... Essa dispensa aqui não tem jeito, hein? Dispensa. Eu poderia tirar tudo daqui de dentro, passar um pano nas prateleiras e reorganizar ela toda. Isso vai tomar bastante tempo, então não é minha prioridade. Se der tempo, eu faço. Armários. Armários também. Eu poderia fazer isso. Tirar tudo daqui de dentro, passar um pano em tudo. Não está desorganizado. Está tudo ainda organizado, mas dá para fazer uma limpezinha se eu tiver tempo. Eu vou começar com a geladeira, porque eu quero fazer compras e quero ter a geladeira já limpa para colocar minhas compras. Então, é a minha prioridade. Eu vou começar com ela e vamos ver o que dá para a gente fazer hoje. Ó, eu vou começar com as prateleiras. Eu não tirei essa parte da porta, porque vai demorar um pouquinho de limpar as prateleiras. Então, eu não quero deixar o leite fora por muito tempo. Então, eu vou deixar a porta para a segunda fase. Mas olha como está, gente. Precisando mesmo, né? Vou tirar tudinho para lavá-lo na pia. E vai ficar brilhando. E vai ficar brilhando. Tchau. 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 Agora já tá tudo aqui limpinho e seco, eu vou limpar agora a parte da geladeira, colocar isso aqui de volta, colocar as comidas de volta e limpar a segunda fase, que é a porta. Primeiro eu vou passar um paninho aqui pra tirar o grosso, vou passar um paninho de pia aqui pra tirar esses ciscos aqui. Isso aqui tá grudado, acho que foi leite. Vou passar uma esponjinha daqui a pouco. Eu vou usar essa esponja e eu nem passei muito sabão, já tinha sabão nela, eu nem ensaboei mais porque eu não quero que fique muito sabão difícil de tirar. Eu quero que fique só ensapoadinho pra limpar. Só passar assim. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Olha como ficou. Tudo brilhando. Tudo brilhando. As prateleiras, as gavetas. Tudo limpinho. Agora eu vou colocar as comidas de volta aqui na estante. E partir aqui pra esse lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou esfregar a porta da geladeira com uma esponjinha e tem um pouquinho de sabão na esponja só mesmo pra tirar qualquer gordura e sujeira. E depois que eu passei essa esponja eu vou passar um paninho molhado pra tirar o excesso de sabão e tá pronta a geladeira. Eu vou colocar as coisas de volta, vou colocar as comidas de volta e aí fica faltando só a parte de fora que eu vou limpar também. Eu vou limpar a parte do inox que tá precisando muito, tá bem manchadinho já. Então eu vou limpar e dura até um tempinho limpo porque o produto que eu vou usar ele é próprio pra inox. Então ele limpa, lustra e ainda deixa meio que imune as manchas de dedo, sabe? Por um tempinho, digamos que alguns dias. Fica assim sem manchar, então vale muito a pena usar um produto específico pra o tipo de material que você tá usando. Então um produto que é pra limpar e lustrar inox é o ideal pra inox, né? Aqui onde eu coloco o leite eu gosto de dobrar uma folhinha de papel toalha porque o leite ele não sei porquê fica vazando nesses galões. E aí toda vez que eu lavo eu coloco uma folhinha de papel toalha e aí o leite vai em cima e não fica... Absorve, né? Qualquer vazamento que tiver absorve. A parte de dentro tá limpa, agora eu vou só borrifar aqui o meu espelho de superfície. Coloco assim toda a geladeira pra tirar qualquer gosto que tenha de comida, manchas... Tipo lavar mesmo, né? Lavando com o produto aqui. Agora eu vou secar o produto pra não ficar manchado a geladeira. secar todinha e depois passar o lustrar inox. O produto pra lustrar o inox. Fica novinho em folha. Levei tanto tempo pra limpar e só limpei a parte da geladeira. Nem peguei no freezer. Mas eu não vou poder parar pra fazer o freezer agora. Agora eu vou ter que partir pra outras coisas. Senão foi o que eu tentou. Eu falei pra vocês que eu sou devagar, né? Pois é. Eu vou usar esse produto aqui que eu já mostrei pra vocês algumas vezes. Eu gosto muito dele porque ele limpa e ele dá um polimento na geladeira e fica muito eficiente. Eu vou colei com papel mesmo. Olha como fica. Novinha. Eu vou mostrar pra vocês como ficou por dentro. Ficou muito melhor do que o que tava. Ficou tudo arrumadinho. Eu agora preciso encher ela. Preciso ir no mercado e ela tá prontinha pra receber as comidas que eu vou comprar. Tá faltando algumas coisas. Eu tenho uma lista pronta já pra ir no mercado. Eu agora vou parar uns minutinhos. Agora são 11h40. Eu vou parar uns minutinhos pra almoçar porque eu já tô com fome. No meio dia eu volto pra fazer o micro-ondas que é rapidinho. E o forno eu vou borrifar ele todo com produto. Eu nem sei se eu tenho produto em casa. Eu vou ter que checar ainda. Eu acho que eu tenho, mas não sei. Não tenho certeza. Eu quero borrifar ele e deixar ele esperando. Enquanto eu fico esperando, ele precisa ficar com produto no mínimo 30 minutos. Aí eu vou fazendo os pratos, tirando os pratos da lava-louça e tudo. E duas e meia eu tenho que sair. Porque eu tenho um compromisso duas e meia. Tenho que correr e ir. E depois de ir lá já ir buscar os meninos. Então meu tempo acaba às duas e meia. Então são 11h40. Preciso correr. Mas já fiz bastante. A geladeira demorou muito tempo. Porque eu fiquei lavando tudo, sacando tudo. Mas tudo bom. Esse vai ser meu almoço de hoje. São as sobras de ontem. Aqui tem macarrão, abobrinha e frango assado. Agora eu vou limpar aqui o micro-ondas. Eu vou tirar esse prato. Passo aqui para lavar na pia. E vou passar uma esponja com um pouquinho de sabão. Para tirar a comida que está grudada. E eu vou limpar também aqui dentro. Fazendo a mesma coisa. Tirando o grosso com a parte grossa da bucha. Agora eu vou só enxaguar com o pano molhado. Para tirar o excesso de sabão. Vou colocar de volta as partes. E a parte de fora do micro-ondas eu vou limpar como eu limpei a geladeira. Ficou bem limpinha por dentro. A porta ficou super limpinha. Tudo brilhando. Muito fácil limpar o micro-ondas, né? Se não estiver muito sujo fica muito fácil. Tchau. 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 Agora vou passar esse produto em casa. Eu vou passar esse produto, o Easy Off. Esse daqui é o Heavy Duty, que é o de limpeza pesada. Então eu vou passar ele na superfície toda do forno. Primeiro eu vou tirar as grelhas Eu vou lavar as grelhas aqui na pia Eu tô até usando luvas porque esse produto é forte Eu vou cobrir o meu rosto também Eu vou cobrir o meu rosto Vou deixar passar mais o cheiro do produto Vou ficar aqui fora um pouquinho Alguns minutinhos Eu não respirei muito ele porque eu tava com isso aqui Eu cobri meu rosto Eu odeio respirar produto químico Então eu vou ficar aqui fora um pouquinho Alguns minutos esperando baixar Eu fechei a porta do forno e deixei ele lá Tem que ficar agindo uns 30 minutos Então enquanto isso eu fico aqui fora um pouquinho E vou também arrumar os pratos que estão na lava-louça Que eu ainda não coloquei, não guardei ainda E já são, que horas são? Quase uma hora Eu vou ficar aqui fora um pouquinho Eu vou ficar aqui fora um pouquinho As grelhas ficaram assim, ó Não tá ruim não Tem manchas que são muito antigas que não vão sair E eu vou deixar Então já lavei, já sequei Vou deixá-las aqui E agora eu vou enxaguar o forno As long as all is hard to pass But I do what I do I do it all for the young in my hand Know you hate when I'm stuck in your past You gotta learn from my mistakes I won't make it alive If I live for desire No And I won't make it alive If I wait any longer You won't walk on the way And I can run with the fire Yeah But I won't make it alive If I stay in your hole Eu tenho aqui em casa Essas buchinhas Que eu compro lá no Walmart Eu vou cortar um pedaço Pequeno Pra esfregar Acho que tá bom Esse pedaço Metade Pra esfregar ali O forno Porque aí eu vou tirar Toda a sujeira que tava E depois eu vou passar um pano Pra finalizar Esse pano mesmo aqui Pra finalizar You've been hurt I know that you're trying The bus is complaining Your phone's always ringing Outside that's the cold wind Inside the monotony Yeah Baby we need an exit from this Honey we need that sweet release I know we'll feel them The electric feelings You and me all night Yeah Be alright If you close your eyes Close your eyes Feel the sunlight Baby we'll fly To Madrid Wanna get away one night or two E esse é o resultado final do forno Foi o melhor que eu pude fazer hoje Ficou muito mais limpo do que o que tava Olha como limpou as paredes Aqui ainda tem umas manchas Mas eu não vou lutar com elas não São antigas Acho que caiu açúcar Quando eu tava fazendo uma torta Caiu açúcar e queimou aí Então essas manchas que ficaram Saem na próxima vez E esse foi o resultado final E eu me lembrei Por que que eu passo tanto tempo Sem fazer isso Porque é muito chato Simplesmente Que trabalhinho Chato Agora eu vou deixar aqui a porta aberta Pra ventilar bem Sair todo esse cheiro E secar bem também Mas tarefa concluída Mais uma fase concluída Dessa limpeza de hoje Eu agora vou limpar aqui os balcões Deixar tudo arrumadinho aqui em cima Guardar esses pratinhos aqui que eu lavei Guardar esse material aqui E ver se eu consigo limpar o piso Antes de sair Eu tenho que sair daqui a uma hora Ver se eu consigo limpar esse piso Em menos de uma hora Vamos ver Vamos ver Se inscreva no canal. 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 A bateria acabou. Eu tive que me arrumar. E eu vou deixar pra passar o pano aqui na cozinha. Eu só consegui aspirar. Eu vou deixar pra passar o pano quando eu voltar. Eu vou buscar os meninos na escola. E quando eu voltar eu faço isso. Então essa vai ser a última coisa que eu vou fazer. Passar o pano aqui na cozinha. Mas o resto ficou tudo arrumadinho. Eu mostro pra vocês uma geral de como ficou tudo quando eu voltar. Eu sempre vou lá com uma gotinha de sabão. De prato. Pra tirar qualquer gordura que esteja no chão. É um ótimo desembordurante. E aí Tchau. 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 Eu tô finalizando essa limpeza por aqui. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora. Eu vou mostrar pra vocês os detalhes das áreas que eu limpei. Eu consegui fazer bastante coisa hoje. Foram várias áreas diferentes. Eu passei mais ou menos umas 3 horas. Arrumando tudo. O total de horas foi mais de 3. Mas o total de limpeza mesmo foi umas 3 horas. Mas ficou tudo do meu jeitinho. Tudo do jeito que eu gosto. E agora é só eu mantendo no dia a dia. Gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Esse vídeo tá chegando ao final. Obrigada por você que ficou aqui até agora. Um beijão pra vocês. E eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.